Música Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika Tudo bem com vocês? Onde que estou? Onde que estou? Hoje estou na casa da vovó Já gravei aqui algum tempo atrás Sim, no ano passado Rapaziada, o que eu vou falar hoje? Bem rapidinho, bem rapidinho É a segunda temporada de Impulho de Ferro Danny Ray Ele foi para com um Voltou de com um Na primeira temporada E na segunda temporada Ele tem um dilema muito grande Enfrentar o seu grande irmão postiço Davo, Davo os roubos aos poderes Que eu não vou falar porque eu não posso ficar dando despoio E ele vai correr atrás e tentar descobrir Se ele é digno ou não do poder do Punho de Ferro Primeiro tem o dilema de recuperar os poderes Segundo, o dilema de enfrentar O próprio irmão postiço Davo se ele fica loucão, começa a matar geral E é rapaziada, é uma loucura total Doideira meu Bicho, o cara usa os dois punhos vermelhos Que ficam vermelhos E ele sai dando porrada em tudo quanto é chinês O chinês começa a vender parceiro de frango na feira Porrada no chinês O chinês vai vender o tênis a 35 reais Ele dá porrada no chinês também O chinês não consegue nem fazer um chup suede de dentro Que ele vai lá e dá porrada no cara também E mata o velho Rapaziada, é uma loucura total Mas eu ainda acho que a primeira temporada foi mais consistente do que a segunda Não tem muita coisa Aí aparece também aquela policial lá do Luke Cage Aquela que tem o braço biônico Feita pelas indústrias rentes E ainda tem o dilema dele com os outros irmãos de criação dele na série É um mundo em que ele também tem que decidir o que ele vai fazer E a família é toda encrencada Uma doideira, uma loucura total Eu ainda acho que a primeira temporada foi melhor do que a segunda Gostei muito Não gostei muito do enredo De algumas coisas dentro da série Finalmente a gente consegue ver a Donny Rand Usando aquela máscara do punho de ferro Aquela amarela que tem até o desenho preto assim Com os olhos só aparecendo E uma roupa branca Em vez de ser uma roupa verde Ó, tem até avisadas, né? Tá muito engraçado esse vídeo hoje Gostaria de mandar um abraço pra Sibeli Tá? Minha fantasminha querida O Gui Né? O Mureno, minha tia Marilena, minha avó Hum? Jair Bolsonaro Toma facada, meu amigo Não é pra qualquer um, não Selo Like a Pro Venha beber na Taverna Tietil Sovi Por que, por que, por que, por que, por que? Aqui a loucura acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Pume de ferro neles Adiante! Porque eu faria fácil não terrasse Joj Assassins